Olá, muito boa tarde. A verdade é que este segredo, vamos falar até mesmo neste pequeno milagre no que toca à economia nacional de conseguirem salvar a marca cerâmica de Valadares, tudo se deve aos investidores privados, nacionais e estrangeiros, no caso os espanhóis, que conseguiram então juntar esforços e fazer com que tudo hoje se proporcionasse a termos então o reabilitar, mas o recuperar desta empresa e desta marca aqui da cerâmica de Valadares, uma empresa que chegou a ser a maior cerâmica portuguesa. Nos últimos 60 anos trabalhou precisamente nestas louças sanitárias e nada fazia prever que esta insolvência acontecesse. Foi precisamente num ano de 2012, as dívidas acumularam-se numa altura precisa em que havia até externamente mercado para fazer reabilitar esta empresa, mas as coisas não correram bem. Paulo, é um trabalhador agora recuperado nesta segunda vida da cerâmica de Valadares. Antes de mais, de facto, perceber se nesta recuperação dos funcionários alguma coisa fazia prever que vocês voltassem aqui à empresa? Nada fazia prever, mas está aí a prova. Pessoas com capacidade para levar isto para a frente. E depois tem outra coisa que é importante. Aqui no Norte temos duas coisas boas. É o vinho do Porto e a cerâmica de Valadares. Portanto, e acreditaram em pessoas de 50 anos. É para as pessoas verem que não só os jovens é que levam as coisas para a frente. Nós somos o garante desta empresa com 50 anos. No AU e o facto de vocês terem regressado aqui à empresa diz muito deste esforço para recuperar a cerâmica de Valadares, mas na altura, em 2012, vocês nada acreditavam que voltassem em cá? Sim, exato. Nada a fazer crer devido a tudo. A economia, o país como estava e como está. É salutar pessoas, bom-me repetir, mas é verdade, é verdade. Pessoas com o carisma dos engenheiros Barros e o resto da equipa e nós, isto é tudo uma equipa, vamos levantar isto e vai ser melhor que o vinho do Porto, acredito. Paulo, muito obrigada. Temos então aqui o exemplo do que é estar a viver a segunda vida da cerâmica de Valadares. Só para recordar-se que este investimento é um contrato de 5 anos, de uma sociedade anónima que administra então a cerâmica de Valadares nesta segunda vida, peço a sua desculpa pela repetição, um investimento de 5 anos, como dizia, de cerca de 1,2 milhões de euros. Um investimento que procura então neste contrato apostar sobretudo no mercado ibérico, passando posteriormente ao mercado europeu, asiático e América do Sul, é o arranque de uma segunda vida da cerâmica de Valadares, à qual se assiste logo à tarde a uma cerimónia oficial de reabertura, então com a presença da Câmara Municipal de Gaia, que também uniu os esforços para recuperar esta empresa com a isenção de taxas e um acelerar das licenças, e também com a presença dos secretários de Estado de Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho.